Aplausos E o ao 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 o ao 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 envolvido nas ruas hoje foi a indignação, ok? Então esse povo que aqui está hoje veio em protesto, veio movido pela indignação e não pela alegria, porque tem sido usurpado, roubado e prejudicado naquilo que lhe é mais importante, que é o conhecimento. É o único bem que podemos levar além da tumba. Toda riqueza material fica, mas o conhecimento você leva. E esse povo tem sido roubado nisso. Por isso essa juventude hoje está aqui indignada, não feliz, mas indignada com essa injustiça. Os nossos jovens não têm tido seus direitos respeitados. Portanto, aqui hoje estamos em protesto a essa negligência com a educação da nossa escola, ok? Então, hoje, a sociedade hoje veio protestar, a juventude veio protestar, porque reconhece uma sociedade sem conhecimento, ela perece. Não é isso, pessoal?